o salve salve família firmeza mais um vídeo são meus amigos todo mundo esperando a atualização do rebaixada de brasil o cérebro da atualização no sábado à noite não sabe não foi na sexta-feira noite sábado é hoje né foi ontem na sexta-feira à noite que o cérebro mandou atualização para pela história mandou se não me engano que era sete e pouca da noite era oito ele postularam isso é que eu não vi que ele história que ele avisou postando tem uma hora e tanto que ele tinha mostrado história já então foi nessa faixa de sete horas para oito da noite que ele mandou atualização pela história tá e cabe a mente cara da minha opinião não sai atualização essa semana tá começando o mês aí né ótimo início de vez em todo mundo ser um mês abençoado né Chegou mês novo aí mano tá chegando na reta final aí para tá chegando um ano novo né 2023 e é isso aí isso aí o mês topo todo mundo inclusive para mim o outro pessoal também né teve um mês antigo ruim né vamos tentar fazer esse mês é um mês mais top do que o outro né um mês mais diferenciado e só macho agradecer a cada um do coração que deixou lá exame um vídeo anterior da atualização do rebe todo mundo ansioso né conseguimos 251 inscritos só gratidão a todo mundo já foi daqui a pouco vou mostrar vocês os spots atualização para todo mundo ia sabe né e mostrar também outra foto lá do Mustang que o sebe postou morou vai vir um novo carro que a Mustang vai vir a opção também se você conseguir colocar a faixa no Camaro morou que o Camaro que você pode ver tá sem a faixa você me tirou o sistema de faixa do Camaro na atualização se não me engano foi no mês de janeiro foi no mês de março aí olha sem faixa o Camaro Camaro tá nu né aí você vai conseguir colocar a faixa branca no Camaro faixa preta e tudo mais quero usar o Camaro com faixa você usa quero usar sem sem faixa critério do jogador moro novo bar do Zé também a churrascaria do Zé o Burger King né vim para o jogo também é um novo personagem Zé né carro novo as internas do carro vai conseguir trocar a cor mano é muita coisa não uma das melhores ação que tá chegando aí do rebaixada a gente Brasil então vamos falar aqui sobre a atualização é pessoal pensando que sair hoje dia 30 dia 30 do server falou a data lá que ele deu a dele ele falou assim até dia 30 vamos tá mandando atualização para Play Store né não é dizendo que ia sair dia 30 né Lógico né todo mundo cria expectativa pensando que vai sair dia 30 tem gente que pensa que mandou atualização para Play Store em questão mandou lá e ia sair para todo mundo não é assim cara infelizmente a Play Store demora para estar aprovando atualização da o prazo que ele dá até 7 dias para estar conseguindo liberar atualização mas na minha opinião mano certeza aí que pode ser que que ele saia só na outra semana volta ao jogo também tem um bom tempo de atualização que você acaba atrapalhando um pouquinho então é isso cara certamente só será para segunda-feira ou quarta né e vou morar para sair no a hoje mesmo no sábado não tem um domingo mas se sair hoje no domingo então no sábado vai tentar fazer uma caixa de foguete aí que foi um milagre grande né mas eu tenho que fazer o que é só esperar é só esperar enquanto não sai atualização e é isso aí vamos entrar na galeria ali mostrar para vocês as fotos da atualização e a foto nova do Mustang e o aviso que você me colocou enviando o jogo lá para Play Store morou já já estamos de volta essa aqui é a nova foto do Mustang que eu tenho que mostrar para vocês ó dá um liga no Mustangão aí ó olha só Mustangão malvadão é Mustangira top Mustang veio para o jogo que o carro do 7 todos os carros do que tem do 7 tem na vida real não tem no novo jogo é antes que não sabe como pôr e vou que os cara foi lá fez aí vou que lançou no jogo olha aí ele botou aqui ó galera acabamos de mandar o apk para Play Store agora vamos esperar liberar né aí mano como foi ele postou isso ontem se eu não me engano quero a gente sei que era hoje e pouco da noite alguém não via tinha uma hora e tanta de postado já olha só aí mas vou para Play Store a história de atualização perguntou ali o pessoal tava ansioso ela ansioso né então é isso mano aqui tem que fazer só aguardar tá ligado a parte dele ele cumpriu comprometido que mandar dia 30 mandou dia 30 agora chegando lá Play Store não pode segurar até uma semana tá não morava que saia nosso nesse final de semana aí não sei lá no domingo até hoje mesmo e aí sua opinião quero saber a opinião do os meus inscritos aí você acha vai sair hoje você acha vai sair amanhã ou segunda ou quarta não sei eu lembro que atualização do reb clássico passou se não me engano foi quase uma semana quase fez uma semana mas que o cérebro mandou no sábado foi aprovar na quarta-feira tarde parece não tem uma lembrança exata da data né mas eu lembro que demorou bastante atualização do reb clássico tá aí ó o novo novo camarão aí o novo camarão não é um camarão isso que até no jogo já mas tá sem a faixa e aqui ele já com a faixa ó camarão preto né com a faixa branca agora não sei já conseguir pintar a faixa ou já vai vim se as opções de faixa lá no jogo tomara que pode ser que consiga pintar né consiga pintar né também no baldinho ali tomara ser a pintura aí aí o Mustangão aí ó Mustangão da bandeira do Brasil né esse Mustangão tá top é isso aí é só aguardar aqui daqui ver se finalizar esse ano ainda vai ter bastante atualização atualização de Natal vai vir também com as árvores de Natal pode ser que venha carro novo que o Sebi falou sobre a rotação de carro ele falou que abrir uma enquete em breve para pessoal falar os carros mais como é que eles querem aí escolher os carros mais comentados para colocar o mapa disputa de votação tem também o tráfico de veículo que não vai testar aqui um tempo que é vivo do canal do Sebi né vai tá testando o tráfico de veículo e sem se contar também que tudo isso que já vem para o Rebe vai lá para a versão do carro rebaixado online também tá ligada para quem não sabe o carro rebaixado online é quase mentir ao Rebe a diferença é que ele é online tá ligada você consegue jogar com seus amigos e tudo mais aí também vai atualizar para o galera do iOS o pessoal atualizar depois de oito dia que sair para o Android que o s demora um pouquinho é mais chato né aí também vai falar usar versão light porque tem um celular mais fraco né mas são lá e deve ser uma otimizada é mais leve mas não tem essa como falar eu não tenho essa fartura que tem aqui no Rebe né é que é muita árvore na cidade é a favela é uma otimizada é mais utilizado lá e já sabe né lá de coração de coração cachorro novo personagem também Zé né aí ó o personagem Zé e sobre os outros jogo ali que motovlog o jogo de corrida não tem uma novidade por enquanto mas o leite motovlog mano vai fechar quase dois anos de atualização já hein tá meio que paradão mas vamos ver se essa é a atualização esse ano ainda né só aguardar algum você conseguir trocar com o também do interior dos carros ó que massa ó e é isso mano que tem que fazer só aguardar é chato aguardar mas não tem o que fazer uma pergunta tem que fazer a culpa não foi do Sebi já fez cumprir o seu prometido né mandou a atualização certinha lá pela história é só aguardar agora só para ele liberar quando liberar já foi ele botou aqui ó tem corre eu tenho que umas duas semanas que postou você não quer mandar até dia 30 aí ele realmente mandou no dia 30 mandou na data certa e o Burger King aí que massa ó o Burger King vai dar um rolê no Burger King hein vai ser a melhor atualização do ano né uma das melhores atualização do ano cara e olha só o bar do Zé aí ó vim aqui no bar do Zé com mustangão né tá no Burger King mesmo rapaz fazer um mega camboio né pega aí dois Camaro 22 Mustang esqueça tudo o bazão do Zé aí ó essa é a novidade tinha falar para você não tem mais o que falar aí já mostrei tanto vídeo que até eu fiquei meio que enjoado tá mostrando direto né quase mente todos os vídeos é isso aí vou terminar por aqui o vídeo não aproveita seu final de semana né final de semana final de final de semana começo de mês tá uma combinação aí muito doida né final de semana e começo de e-mail né domingão é eleição e é isso aí vai no meu canal V2 que vou fazer uma live vizinha hoje à tarde problema fazer hoje mas não deu tempo mas se Deus abençoar amanhã eu faço uma live vizinha amanhã no domingo então hoje mais certeza saia hoje morou rapaz você não deu vídeo na tela só clicar no vídeo desse continuar assistindo vídeo no canal é diferenciado na forcinha no meu jogo também carro baixo né já falei demais que cara tá chato tá falando demais acabou falou valeu fui